O Ministério Público Federal enviou documento à Secretaria de Segurança Pública recomendando a suspensão do uso de balas de borracha, spray de pimenta e gás lacrimogênio durante as manifestações. Hoje, integrantes do movimento Passe Livre apresentaram a carta com as reivindicações que vão ser levadas para o prefeito Assemineto durante o protesto previsto para acontecer amanhã no centro da cidade. A reunião foi ao ar livre no passeio público no Campo Grande, em Salvador. Os estudantes leram em grupo a carta elaborada pelo movimento Passe Livre e que será entregue ao prefeito da Câmara Laiana. Eu gostaria de repudiar a violência! Eu gostaria de repudiar a violência! Toma vida pela polícia militar! Toma vida pela polícia militar! As manifestações pacíficas em Salvador e em todo o Brasil! São mais de 20 pontos de reivindicações com foco principalmente ao transporte público. Os estudantes querem a redução da tarifa de ônibus. O governo federal já isentou as prefeituras e as empresas de transporte das tarifas e aí, primeiramente, nós queremos a baixa tarifa, a redução da tarifa. Depois, aí vamos discutir a construção imediata do metrô, que vai ser junto com a prefeitura e o governador. Estamos discutindo também mais construção de ciclovias, que faz parte da mobilidade urbana, isso é importante também para nós. A carta traz ainda o pedido de ampliação e renovação da frota de ônibus, criação de bilhete único e transporte 24 horas, ampliação do programa Domingo e Meia para os feriados, construção de novas estações de ônibus e a reforma das já existentes. Transparência e revisão dos contratos feitos pelo CETEPs, além da revisão do cálculo da tarifa de ônibus. Investigação do Ministério Público sobre os gastos com o metrô. O Movimento Passe Livre já divulgou novas manifestações nas ruas para amanhã. Nossa mobilização continuará pelo transporte público de qualidade, pedindo para o prefeito Assemble Neto receber a gente, a nossa carta de reivindicação e estaremos mobilizados enquanto o povo quiser estar na rua. As últimas manifestações do movimento em Salvador foram marcadas por confrontos com a polícia. Por conta disso, o Ministério Público Federal na Bahia enviou um documento à Secretaria de Segurança Pública recomendando a suspensão do uso de balas de borracha, spray de pimenta e gás lacrimogênio na abordagem aos manifestantes. A Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Militar vai continuar utilizando armas não letais para coibir atos de violência durante manifestações populares. Comunicou também que essas armas só são usadas depois de esgotadas todas as tentativas de negociação. A Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Militar vai ser um documento à Secretaria de Segurança Pública.